Agora, hoje, o que eu prometi que ia fazer hoje? O que foi? Um de cada vez, um de cada vez. Fala. Sim. Quem deu o livro de Romanos todo? Passou. Olha, eu não vou, eu não estou lá, não estava lá, não sabia que hora que você leu. Eu tenho que acreditar em você. Sim? Então, eu tenho que acreditar em você. Tentei formular algumas perguntas, mas ia ser covardia. Então, eu não formulei nenhuma pergunta. Agora, eu, dependendo da palavra, a palavra de hoje, tem sim, tem sim como fazer uma pergunta. Para todas essas pessoas que leram, que levantaram a mão, continue. É melhor você ficar de pé. É, porque levantar a mão é fácil, né? Fique de pé. Quem vai me ajudar a contar? Você. Me ajuda a contar. Gente, que beleza. Olha, sinceramente, meus irmãos, eu, quando perguntei, domingo retrasado, quem já tinha lido a Bíblia toda? Tinha quatro ou cinco pessoas que levantaram a mão. Eu fiquei envergonhada. Eu fiquei envergonhada, gente. Pelo amor de Deus, vamos resolver isso. Tá? Agora, eu vou perguntar a todos vocês, quem disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não, o certo não é isso. O certo é você levantar a mão, porque quando você fala, você já está dando a dica para o outro. Então, eu vou perguntar outra coisa. Sim. Existem duas naturezas. Quais são elas? Levanta a mão para responder. Eu não estou ouvindo. Acertou. Mais um. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar o presente para todo mundo. Tá bom? Os pastores do Jaco, vem cá, por favor. Agora, vai sobrar 20. Porque o pastor disse que tem 70. E nós preparamos 50. Então, quem faltou, vai pegar na quarta-feira, na secretaria da igreja, tá bom? Vai distribuindo, vai distribuindo. À medida que você vai ganhando, vai sentando. Isso, um pouco de cada lado, tem gente lá em cima. Glória a Deus que vocês leram o livro de România. Gostaram? Foi muito bom, né? Foi muito bom, né? É difícil, não é? É. Quem faltar, o seu está guardado. Não se preocupa, não. Isso foi um incentivo para você ler o livro de Romanos. Essa irmã estava em pé? É casal? Isso, dá para essa irmã aí. É. Olha, senta quem já recebeu. Senta. Rogério, conta agora quem não recebeu. Tem mais de 20. Tem mais de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se for casal, é bom que seja um para o casal, né? É igual, o que vocês estão ganhando é igual. Não, não, conta só a quantidade. Conta só a quantidade. Vocês dois ganharam? Vocês já têm? Então tá, dá para outro. Olha, amado, não vamos perder tempo mais. Trinta e oito. Quem faltou, quarta-feira o seu está guardado. Tá bom? Deus abençoe. Vamos dar um salve de palmas para eles. Amém. Tá. Trinta e sete pessoas faltam receber. Isso é um incentivo para você ler a palavra de Deus. E quanto mais nós lermos a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Quando estamos lendo a palavra, nós estamos próximos de Jesus. Então, olha só que maravilha. E quanto mais próximos de Jesus estamos, mais parecidos com eles nós seremos. Amém, amados? Então, há múltiplas, há múltiplos benefícios para quem lê a palavra de Deus. Deus não é cansativo. O Espírito Santo está ali revelando para nós. Não é? E aquilo que era tão difícil de entender, torna-se fácil. E quanto mais comemos, mais fome temos de ler a palavra de Deus. Tá bom? Por isso que, de vez em quando, eu jogo esses desafios para poder incentivar você. Agora, quem não leu, quem não leu, vai procurar ler, vai desejar ler. Porque não é pelo prêmio. O prêmio, para quem leu, já é a própria leitura. Já está abençoado pelo fato de ter lido. Não é isso? Então, eu incentivo a todos a lerem. Então, já que vocês leram e vamos falar hoje, a mensagem vai ser extraída do livro de Romanos, no capítulo 7. Amém. É um livro maravilhoso, amados. Agora, os três livros do Novo Testamento mais difíceis de interpretar, segundo alguns escritores, alguns autores, e eu concordo, primeiro é o livro do Apocalipse. Concorda comigo? Pois é. Segundo, é o livro de Hebreus. Também, muitas figuras e é difícil de interpretar. E, em terceiro lugar, é o próprio livro de Romanos. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, Ele nos guia. Vamos guiar nessa manhã. Em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Teu nome, Senhor. Toda glória, toda honra, nós Te damos, Senhor. Porque temos diante de nós a Tua palavra. A Tua palavra que foi escondida aos sábios, mas foi revelada aos pequeninos, Senhor. Pai, nós aqui, nesta manhã, como pequeninos que somos, como ignorantes até, na palavra, Senhor, dependemos do Teu Espírito Santo para revelar aquilo que está oculto a nós. Ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos comer essa palavra, queremos nos alimentar dela e viver por ela, Senhor. Por isso, vem aqui, Senhor, sobre cada mente, cada coração. Ó Pai, dá entendimento a cada um de nós. Não seja um entendimento apenas intelectual, mas um entendimento espiritual, Senhor. Revela aquilo que está oculto e abençoa-nos que nós saímos deste lugar transformados pela Tua palavra e toda honra e glória nós Te damos e toda a igreja diga amém. 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 Deus abençoe. Amém. Então, eu amo, né, e gosto muito quando, antes de falar, de passar adiante a palavra, qualquer que seja o tema, eu sempre peço a Deus que essa palavra, que essa palavra primeiro me abençoe. Primeiro, passe pelo meu coração para que eu possa conseguir transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, eu espero que aconteça isso nessa manhã com todos nós. Então, vamos ler em Romanos, capítulo 7. Estudando o livro de Romanos, também descobri que o capítulo 7 e o capítulo 8 para muitos autores, ele deveria ser um só capítulo, porque é um tema só. Então, a sociedade bíblica dividiu-se, capítulo 7, capítulo 8. Mas, seguirmos, fomos seguir toda a leitura até o 8, você verá que é o mesmo tema. Mas, o nosso pensamento está aqui no capítulo 7. Vamos lá, eu ver o versículo. Glória a Deus. eu prefiro ler o subtítulo também. A partir do 7, diz assim, que diremos, pois, é a lei, pecado, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque, sem lei, está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Foi conseguinte a lei, por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso bom se me tornou em morte, de modo nenhum, pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobre maneira maligna, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido a escravidão do pecado, porque não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, mas eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de quem, de que o mal reside em mim, porquanto no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Antes de continuar, eu gostaria que você percebesse quantas vezes foi dito a expressão o pecado habita em mim. nesse pequeno trecho, quatro vezes, o apóstolo afirma o pecado habita em mim. Então, aqui está, logo no início, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas, mas, o pecado que habita em mim. Primeira vez, porque eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer não está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Terceira vez, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra mim, na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, quarta vez. Então, o versículo 24, que é esse último que nós lemos, o versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. esse grito do versículo 24, desventurado homem que sou, esse é um grito de socorro, de pedido de ajuda, porque o apóstolo Paulo chegou à conclusão de que há algo dentro dele, como também há algo dentro de nós que luta contra o bem que nós queremos fazer, então aqui está falando das duas naturezas, nós precisamos entender, amados, a dinâmica da vida cristã, uma vez que você aceitou Jesus, você foi lavado, foi remido, pediu perdão, não é, restaurou-se com Deus, embora isso tudo tenha acontecido, que maravilha, nós nós não estamos livres definitivamente da lei do pecado e também da natureza carnal, pecaminosa, que está em nós, não é, desesperado homem que sou, ele reconheceu, e isso é importante para nós, gente, é importante para nós reconhecermos o nosso limite, reconhecermos o nosso estado espiritual, veja que quem escreveu essas palavras, não é, foi o apóstolo Paulo, o grande, o gigante do cristianismo, reconheceu que há, né, o pecado está em mim, o pecado está em mim, ele antes de morrer, ele falou para o seu discípulo Timóteo, já no seu leito de morte, ele falou para o seu discípulo, combati o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ele não sucumbiu ao peso do pecado, ao peso da natureza terrena, ele combateu, então, a vida do cristão, amado, a nossa vida, mesmo depois de Cristo, porque a nossa vida, a gente pode dizer, antes de Cristo e depois de Cristo, antes de Cristo, nós éramos o que? Miseráveis, pobres, nu, medigos, escravos, só uma natureza dominava na nossa vida, que era a natureza carnal, depois de Cristo, passamos a ter também a natureza de Deus, a natureza divina, e aí estão que começam as nossas lutas, as lutas não terminaram, uma vez que você aceitou Jesus, pelo contrário, aí que aumentaram as lutas, não é? Esse gigante apóstolo Paulo, que dos personagens, de todos os personagens bíblicos, é o mais admirado, é o mais estudado, e é o mais comentado, herói, inspirador de tantos pregadores, a grande maioria das pregações, fala de Davi, e fala de Paulo, pode pesquisar, no entanto, em algum momento da sua vida, desse grande homem de Deus, ele declarou, o pecado habita em mim, isso é maravilhoso, amados, ele reconhecer, e ele não escondeu isso, ele escreveu isso, numa carta para os romanos, quando ele escreveu essa carta aos romanos, ele tinha uma intenção, ele tinha a intenção de ir a Roma, não para assumir a igreja de Roma, porque não fora ele que abriu a igreja de Roma, ele tinha intenção de fazer de Roma um trampolim para ir para Espanha, para dar continuidade ao seu ministério, e depois foi para Jerusalém onde ele morreu, então, queridos, mesmo numa igreja, mesmo para um povo que ele não conhecia, e as pessoas dessa igreja não o conhecia também, ele se abriu, falou, como, porque todos os ensinos do Paulo, ele se baseava também naquilo que ele passava para passar para os irmãos as suas experiências, não é? Eu não entendo a minha vida, porque eu conheço o que Deus quer de mim, é como se Paulo estivesse falando, continuando a falar, eu quero andar nos caminhos de Deus, eu sei o que a igreja espera de mim, eu conheço a palavra, eu conheço o caminho, eu tenho consciência de que tenho que ir para lá, mas quando eu percebo, eu estou indo para cá, eu tenho que ir para lá, eu sei que eu tenho que ir para lá, mas eu estou indo para cá, eu não consigo fazer o que eu quero, mas só faço aquilo que eu não quero, então, se eu estou indo para cá, como eu estou indo e não estou indo para lá, quem é que me leva para lá, o pecado que habita em mim, não é isso que às vezes acontece conosco, amados, se o grande apóstolo Paulo teve esse conflito de querer fazer o bem, mas não conseguia, porque havia uma força dentro dele que o empurrava para outro lado, quanto mais nós, quanto mais nós, mas aqui também tem a solução, glória a Deus, glória a Deus, esse tema queridos, é muito importante, mais do que você pode imaginar, se nós dominarmos esse assunto, vai ser muito mais fácil a gente ganhar essa guerra, ganhar essa batalha, se você entender esse tema, se você não entender esse tema, você tem três caminhos, você tem três caminhos, o primeiro, o primeiro caminho que é até mais fácil, é cair na mediocridade de uma vida derrotada, de uma vida dupla, é um crente que tem uma vida dupla, uma cara dentro da igreja e outra cara no mundo, um comportamento dentro da igreja e um outro comportamento no mundo, não é? E uma cara de crente e uma cara de derrotado lá fora, e este é um terreno muito perigoso, porque agindo dessa maneira, é muito fácil cair no cinismo espiritual, no cinismo espiritual, e por que é perigoso? Porque se cair no cinismo espiritual, você também cai no pecado contra o Espírito Santo, e caindo no pecado contra o Espírito Santo, você não tem mais esperança, você não tem mais chance, eu já preguei aqui algum tempo sobre o pecado do Espírito Santo, alguém lembra? Pouca gente, preciso voltar a falar sobre isso, pecado contra o Espírito Santo, não tem perdão, o crente que tem esse espírito de cinismo espiritual, é o crente que sabe o que está fazendo, e mesmo assim faz, então ele peca contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está alertando, e ele contumazmente desobedece, 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 esse é um caminho, infelizmente, queridos, há muitos que frequentam a igreja, que optam por esse caminho, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém, né, mas Deus está vendo, Deus sabe a sua situação espiritual, e o outro caminho, pense assim, viver duas vidas, uma na igreja e outra fora, fora, uma na igreja e outra fora, uma na igreja e outra fora, até que um dia você se cansa, até que um dia você se cansa, aí você decide, já que eu não consigo viver a vida cristã, autêntica, então eu vou sair da igreja, ao invés de decidir o contrário, então eu vou firmar na igreja, a tendência é querer sair da igreja, e sair da igreja, quem sabe Deus com a sua misericórdia um dia alcança novamente essa pessoa, amém irmão? Mas é uma opção, é um caminho, e a gente sabe que também isso acontece, a pessoa não tem força, a pressão do lado de fora é bem maior, as influências negativas na sua vida, nas suas amizades, na sua família, é muito maior, e ela não pede ajuda, não pede socorro, não grita como o apóstolo Paulo gritou, desventurado homem que sou, quem me livrará? quem te livrará? Isso irmão, pode gritar, quem te livrará? Jesus! Claro, claro, mas, esse segundo caminho, infelizmente, é uma opção, e a pessoa sai da igreja, o terceiro caminho, amados, quando existe essa luta, essa batalha entre a carne e entre o espírito, é fazer o que o apóstolo Paulo fez, se rasgar na presença de Deus, clamar por ajuda e reconhecer o seu estado espiritual, se desnudar diante do Senhor e pedir socorro, permanecer lutando contra essa natureza, permanecer lutando, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam, o que que acontece? Se apoderam dele, eu quero uma igreja mais participativa, uma, ou vocês não estão entendendo o que estou falando, ou, outra, não conhece a Bíblia, porque é muito fácil, né? O reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam, amém, quem lê a Bíblia sabe, o restante, esse é o terceiro caminho, meus irmãos, e é por isso que estamos aqui, esse é o nosso trabalho, um ajudar o outro, porque as mesmas lutas que você tem, eu tenho, todos tem, um bispo tem, todos tem, a gente geralmente pensa que só o novo convertido que tem, mas não, a luta entre o espírito e a carne é algo inerente do ser humano, é muito importante a gente saber disso, não é? E este tema, amados, tem causado polêmica ao longo da história, tem alguns teólogos que tentam explicar o drama da vida cristã em relação a Paulo, né? Existe uma hipótese de que ele estava falando a respeito do passado dele, mas não é porque ele aqui não fala no passado, eu tinha esses problemas, mas não, ele está falando do presente, então é muito fácil explicar como um grande homem de Deus como Paulo vai falar isso, isso é um absurdo, é claro que ele está falando do passado dele, mas a verdade é que não é, é do presente, então queridos, quando nos convertemos ao Senhor, aí é que tem luta, não pense que você vai ficar livre das suas lutas ao aceitar Jesus, comece a luta, por quê? Porque existia só uma natureza, a natureza pecaminosa, agora existe outra natureza, amém, este é um dos motivos por que eu admiro o apóstolo Paulo, ele poderia chegar diante da igreja e dizer que a vida cristã é maravilhosa, não existem lutas, podem ficar à vontade, todo mundo vai ser feliz, ninguém vai ter dívida, os familiares que não são crentes vão te abraçar e te parabenizar, é isso que acontece? Então, o apóstolo Paulo está falando a realidade que todos nós vivemos, não é? Tenho certeza, amados, que o Espírito Santo já está falando aqui nessa manhã, porque há pessoas debaixo dessa opressão, há pessoas vivendo as acusações de Satanás, ele é especialista em acusar, então, Adão e Eva, amados, quando foram criados no jardim, eles foram criados com uma natureza perfeita, para Adão e Eva, obedecer era algo natural, porque a natureza deles era perfeita, era como respirar, obedecer era como respirar, há alguém aqui que faz algum esforço para respirar? Está todo mundo respirando sem esforço algum, então, obedecer para os cristãos tem que ser tão natural quanto respirar, acontece que não é isso que acontece, acontece que não é isso que acontece, na realidade, não é isso que acontece, é difícil obedecer, para, quando Adão e Eva pecaram, obedecendo a voz de Satanás, eles entregaram a sua vida na mão, porque nós pertencemos àquele aquele e a quem obedecemos, se eu obedeço a Deus, eu pertenço a Deus, se eu obedeço a Satanás e as inclinações da minha carne, eu pertenço a Satanás, então, quando eles obedeceram a Satanás, aconteceu um fenômeno, passou a fazer parte da vida deles, a natureza adâmica, a natureza carnal, maligna, mas estava lá a natureza divina, então, ficou aquele conflito, a quem eu vou obedecer? Então, você vai ser inclinado a obedecer a quem você dá mais ouvidos, a quem você mais alimenta, não é? Então, uma pergunta, se tinham uma natureza perfeita, como eu falei no início, e pecaram, por que pecaram? Se eles tinham uma natureza, foram criados com uma natureza perfeita, por que na tentação eles caíram, eles pecaram? este é o mistério da iniquidade, não tem explicação, não tem explicação, ao pecar, eles foram contra a natureza de Deus, porque para pecar, eles tiveram que, ao pecar, eles seguiram o espírito da desobediência, quando eles pecaram, então, aconteceu esse fenômeno, eles perderam a natureza perfeita de Deus e adquiriram a natureza pecaminosa, é por isso que o Paulo tem esse conflito, mas não é só Paulo que tem esse conflito, ele falou do conflito dele, que na verdade é o conflito de todos, mas nem todos tem a coragem e a intrepidez de assumir, assumir as suas lutas, assumir as suas dificuldades, não é? E o que que acontece? Desde então, que o Adão e Eva pecaram, toda a raça humana, a partir deles, nasceram com as duas naturezas, a pecaminosa e a celestial divina, eles só tinham uma que era a divina, e aí adquiriram a outra que era a pecaminosa, os seus filhos já nasceram em pecado, aquela criancinha bonitinha, gorduchinha, no berço, no colo da mãe é uma pequena pecadora, é difícil, não é, irmãos? Mas todos que nasceram nesse mundo, traz em si a natureza divina e a natureza pecaminosa. Há dentro de todo ser humano o desejo de adorar, de adorar, de servir todo ser humano. Se for apresentado a ele um Deus falso, ele vai servir a um Deus falso. Se for apresentado a ele o Deus vivo, o nosso Deus, ele vai adorar o Deus vivo, o nosso Deus. amém, amados? Glória a Deus. Outra coisa que acontece, queridos, quando somos pequeninos, somos crianças, nós somos autênticos pecadores, mostramos realmente quem nós somos. uma criança não finge, ela é aquilo que ela é. Ela não finge porque ela é inocente. Não é? À medida que vai crescendo, ela vai aprendendo a disfarçar. A criança pequenininha, ela canta, ela pula, ela pega as coisas das pessoas, ela fala a verdade. Tipo assim, alguém chegou na casa e falou, sua mãe está? Aí a tia fala assim, acabou de sair. Aí a criança fala, mãe, é! A mãe está lá no fundo. Então, ela não tem noção, né, do erro, de estar junto com a outra falando mentira. Mas, à medida que vai crescendo, ela vai aprendendo a dissimular, a enganar. Vamos pegar um exemplo bem caseiro. Pega cinco crianças e seis pedaços de bolo e bota na mesa. As crianças vão comer rápido, para o quê? Para pegar o sexto pedaço. Então, isso é criança, é assim mesmo. Agora, pega seis pedaços de bolo e bota cinco adultos. Eles vão comer devagar, ao contrário das crianças. Eles vão comer devagar, devagar, um olhando para outro. Um olhando para outro. É. Aí, o sexto bolo vai ficar lá. O sexto pedaço vai ficar lá. Não pode comer. Não, come você. Não, eu estou satisfeito. Mentira. Está todo mundo querendo comer um pedaço de bolo. Por quê? Porque já aprenderam a simular. Então, isso está inerente ao ser humano. Não é? Até que um dia, amados, encontramos Jesus. Amém? Amém? E ele nos 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 renova, nos devolve aquela natureza perfeita em que nós fomos criados. Há uma natureza perfeita que é devolvida a nós. A partir deste momento, passamos a possuir essas duas naturezas. Uma que, uma natureza que gosta de andar nos caminhos de Deus e a outra natureza que, carnal, que quer ressuscitar, mas vai ficando forte à medida que nós lidamos com a alimentação. Há uma palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12. Pode abrir? De 7 a 10. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. E para que não me soberbecesse com a natureza das revelações, foi-me dado, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque sou fraco, quando sou fraco, então é que sou forte, amém? Ele me disse, a minha graça te basta, e o apóstolo Paulo, então, tinha um espinho na carne, que muitos dizem que era um tipo de problema na vista, ou no corpo, mas, a Bíblia, na sua sabedoria, né, o Espírito Santo, na sua sabedoria, não especificou exatamente o que era, porque pode ser qualquer problema na nossa vida, qualquer problema na nossa vida, que seja fixo, e que você ora, você ora, você ora, e aquilo não sai, ouça o que Deus está falando para você, a minha graça te basta, enquanto eu sou fraco, aí é que eu sou forte, então, amados, essa luta do nosso espírito, da nossa natureza espiritual, com a natureza carnal, é uma luta que vai até o final das nossas vidas, não há promessa na Bíblia de que nós vamos ficar livres, nós vamos ficar livres dessa luta, só quando Jesus voltar, amém queridos, nós temos é que fortalecer o nosso espírito, nós temos é que viver debaixo da graça de Deus, pedindo a Deus, Deus, eu me sinto fraca, mas vem me fortaleça, Senhor, ajude-me nessa dificuldade, eu dependo de Ti, seja quem você é, pobre, rico, mulher, homem, forte, fraco, não importa, não é pela classe social, não é pela sua cultura, não é pela sua raça, todos nós temos essas duas naturezas, brigando, dia e noite, quem vai vencer, somos nós que determinamos, somos nós que determinamos, então, há um espinho na nossa carne, que devemos vencer, amém? Até a volta de Cristo, nós teremos esse aguilhão na nossa carne, e quando ele voltar, ele há de tirar o aguilhão da carne, aí então, estaremos completamente livres, amém? mais tempo você passa ao lado de Jesus, mais você será parecido com ele, amém? Amém, querido? Quem quer a ti ser parecido com Jesus? Não tem olhos azuis não, tá bom? Sem olhos azuis, porque aquilo ali é invenção, aleluia, amados, você é precioso para Deus, quando nós chegamos para o Senhor, nós somos como uma pedra bruta, e o Senhor ao longo da nossa vida, vai trabalhando, vai trabalhando, uns dão mais trabalho, outros dão menos trabalho, mas o Senhor tem a visão do que ele vai nos tornar, em pedras preciosas, todos nós chegamos grosseiros, com aquela pedra feia, mas ele vai pulindo, 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 e nós vai nos tornando pedras preciosas, quem sabe tem pessoas aqui que se detestam, não gostam do jeito dela ser, não gostam como ela é, mas você é uma pedra brilhante, amém? Você é grandioso para Deus, lembre-se que o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele, amém queridos, louvado seja Deus, vamos dar uma salve para o Senhor, glória a Deus, amém, vamos cantar um cântico Andréa, sugere aí um cântico para a gente terminar, está um horário bom, a gente vai para casa, louvado seja Deus, o Espírito do Senhor, tá bom? O Espírito do Senhor, aleluia, louvado, louvado seja Deus, O Espírito do Senhor, está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar, o Espírito do Senhor, está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar, queridos, exaltar, para pregar libertação, e quebrar cadeiras, da rei saudar o coração, e anunciar o ano aceitado do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, trabalho de justiça, amém, amém, glória a Deus, obrigada Senhor, porque todos nós estamos em construção, Senhor, não há ninguém perfeito aqui, Pai, mas todos nós buscamos a Tua face, para receber de Ti força, ânimo, energia para caminhar, Senhor, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai, ó Deus, nós não queremos ser assim, Senhor, nós queremos Te agradar, fazer a Tua vontade, Pai, alegrar o Teu coração, recebe o Teu povo, recebe a Tua igreja, Senhor, venha, Senhor, sobre nós, nos livrando das armadilhas do inimigo, Deus, guardando as nossas mentes, os nossos corações, preservando-os para Ti, Senhor, Pai, no nome de Jesus, entregamos, Senhor, o restante desse domingo em Tuas mãos, esta semana, Pai, ó Deus, seja uma semana de vitória, seja uma semana de resposta, Senhor, para a Tua glória e Tua honra, entregamos o Teu povo sobre Teus cuidados e Te agradecemos, em nome de Jesus e toda a igreja diga amém, amém, Deus abençoe a todos, amém. 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 Amém.